E olha gente, a Polícia Militar de Rio Preto apreendeu ontem à noite 100 quilos de maconha em uma chácara da estância Nossa Senhora Aparecida. Cinco pessoas foram presas. Os policiais foram até o local ali após uma denúncia anônima e durante a revista foi encontrado então um entorpecente escondido dentro de um carro. A gente está observando essas imagens cedidas pela Polícia Militar. Olha só a quantidade de tabletes. Bom, a polícia encontrou também R$ 4.300 em dinheiro, provavelmente proveniente do tráfico. As cinco pessoas que estavam no local vão responder pelo crime de tráfico de drogas.